Precinho Bão Valinhos! Olá pessoal, aqui é do Precinho Bão Valinhos! Estamos localizados na rua Jopre Vitale, número 2377, no Jardim São Marcos. Aqui o Precinho é Bão Mesmo! Confira alguma de nossas ofertas. Mussarela embalagem a vácuo 150 gramas, R$ 7,99 cada. Pão de queijo pacote 1 quilo, R$ 11,99 cada. Manteiga 200 gramas, R$ 9,90 cada. Nuggets pacote 1 quilo, R$ 19,90 cada. Aqui o Precinho é Bão Mesmo! Precinho Bão Valinhos! Aqui você encontra uma grande variedade de orgurtes, queijos, embutidos, carne suína, carne bovina e frango. Venha conferir porque aqui o Precinho é Bão Mesmo! Para sua comodidade fazemos a sua entrega. Siga o Precinho Bão no Instagram, arroba Precinho Bão Valinhos. Precinho Bão Valinhos! Olá pessoal! Aqui é do Precinho Bão Valinhos! Estamos localizados na rua Jô Previtale, número 2377, no Jardim São Marcos. Aqui o Precinho é Bão Mesmo! Confira alguma de nossas ofertas. Mussarela embalagem a vácuo 150 gramas, R$ 7,99 cada. Pão de queijo pacote 1 quilo, R$ 11,99 cada. Manteiga 200 gramas, R$ 9,90 cada. Nuggets pacote 1 quilo, R$ 19,90 cada. Aqui o Precinho é Bão Mesmo! Precinho Bão Valinhos! Aqui você encontra uma grande variedade de orgurtes, queijos, embutidos, carne suína, carne bovina e frango. Venha conferir porque aqui o Precinho é Bão Mesmo! Para sua comodidade, fazemos a sua entrega! Siga o Precinho Bão no Instagram, arroba Precinho Bão Valinhos!